A LG lançou no Brasil, em meados de julho de 2023, as suas novas caixas de som Bluetooth, em um evento realizado em Recife com a presença do TudoCelular. Agora temos aqui o modelo mais avançado da linha, a XBOOM XL7. Quais são os destaques dessa caixa? Será que ela entrega tudo o que a fabricante promete? O TudoCelular testou nas últimas semanas e mostra todos os detalhes para você nesta análise completa. Apesar de a XBOOM XL7 ser uma caixa de som portátil, ela não é nada leve e tem dimensões que não facilitam o transporte para qualquer lugar com seu formato de torre. São 15,5 kg de peso e 70 cm de altura que não cabem em malas para levar facilmente uma viagem, por exemplo. Por falar em mala, a solução da LG para simplificar a locomoção foi justamente colocar rodinhas na base e uma alça na porção superior. Essa saída deixa a XBOOM XL7 parecida com uma bagagem e ajuda no deslocamento mesmo de um cômodo para o outro na sua casa. Caso você não queira deixar a caixa sempre na vertical, há pezinhos emborrachados na lateral esquerda para posicionar na horizontal, sem falar no logo XBOOM em ambos os lados texturizados para dar uma elegância a mais. Na parte da frente ficam as saídas de som protegidas por uma grade. Ao redor do woofer a LG colocou LEDs RGB que dão efeitos de transição, enquanto acima dele fica um visor também com LEDs ou efeitos especiais personalizáveis. Em cima e embaixo também há luzes que piscam conforme as batidas da música e podem ser sincronizadas com a lanterna do celular. Já na parte de trás estão localizados os conectores protegidos por uma tampa com imã para prender na caixa quando você precisar usá-los. Neste compartimento há portas para dispositivo USB, microfone e violão por plug-ins de 6,3 mm com seus respectivos volumes dedicados, além da entrada de energia. Pena que não existe uma porta 3,5 mm nesse conjunto. Logo abaixo aparece uma espécie de bolsa que permite guardar o cabo enquanto não estiver usando. Os botões de controle ficam na parte superior. As opções vão desde a tecla para ligar e desligar, além das que controlam a iluminação, os recursos de som e o Bluetooth, além dos comandos de baixar e aumentar o volume ou reproduzir e pausar uma música. Apenas faltou aqui um controle remoto que possibilitaria dar comandos de longe sem depender de um celular para isso. Na embalagem, além da própria XL7, a empresa manda apenas um manual de usuário e o cabo de energia. No geral, a construção do produto passa uma sensação de bastante robustez e resistência, inclusive a fabricante inseriu uma certificação IPX4 para garantir proteção contra respingos d'água. Ela pode tomar alguma chuva de leve, mas procure evitar usar perto de uma piscina. A XBOOM XL7 possui suporte ao Bluetooth 5.1 com destaque para a possibilidade de se conectar a mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Isso ajuda a ter múltiplas fontes de música em uma festa ou mesmo para alternar facilmente entre um celular e uma TV ou PC. Outra funcionalidade interessante está no Wireless Party Link. Ele permite que você crie um som estéreo com outra XBOOM no modo dual ou gere um ambiente sonoro mais amplo com várias unidades pelo multimodo. Todo gerenciamento da caixa pode ser feito pelo aplicativo LG XBOOM. Ele possibilita desde checar a bateria até usar o modo DJI para usar efeitos pré-definidos de bateria ou de clubes, além de fazer um scratch ao simular o arranhar de um disco de vinil na própria tela do seu smartphone. É pelo app que o usuário pode customizar os LEDs da parte frontal, há uma série de configurações existentes para a iluminação do woofer, ou ainda pode personalizar com as transições e as cores que preferir. Já na animação por pontos dá para colocar efeitos de som ou até mesmo um bonequinho dançando, além de escrever alguma frase para aparecer no visor. O LG XBOOM ainda entrega um criador de samples que grava um trecho de áudio que deseja para aproveitar no modo DJ e remixar uma música, por exemplo, além de um modo karaokê, caso você queira soltar a voz ou ainda fazer alterações nela para se divertir. Outra ausência que sentimos foi de um microfone na caixa para facilitar a curtição. Todos esses são recursos extras bastante fartos que tornam o aplicativo bem complexo para se explorar. Pode levar um tempo até você conhecer e aprender todos os recursos disponíveis para essa caixa. A XBOOM XL7 vem equipada com um woofer de 8 polegadas e dois tweeters de 2,5 polegadas cada. Essa combinação resulta em uma potência total de 250 watts, e como ela se sai na prática, não notamos qualquer redução do poder dele quando é usada sem fio em relação ao uso direto pelo cabo de energia. O volume máximo é extremamente alto e consegue cobrir um ambiente grande sem dificuldade. Em um apartamento de 40 metros quadrados, menos da metade foi o suficiente para o áudio chegar de uma ponta a outra do local. A LG fornece um equalizador com três frequências no aplicativo, mas para deixar o som mais encorpado de forma mais fácil, basta aliviar o sound boost que as notas ficam mais nítidas e altas. A qualidade dele não vai decepcionar até mesmo o mais exigente audiófilo. A XL7 oferece um excelente equilíbrio entre graves, médios e agudos independentemente do estilo musical ouvido. Os sons mais altos não ficam estridentes mesmo no máximo, enquanto os baixos são pulsantes sem qualquer tipo de vibração que demonstre incapacidade dos falantes. A LG promete uma duração total de 20 horas na Xbox One XL7, desde que as luzes estejam desligadas e o volume fique em 50%. Será que a bateria dessa caixa de som consegue chegar nesse tempo? Fizemos os nossos testes com todos os LEDs ligados e uma altura mediana de áudio. Mesmo assim, conseguimos cravar as 20 horas de autonomia total do produto. Isso significa que você poderá dividir esse tempo ao longo da semana entre 3 a 4 horas por dia de uso e só vai precisar colocar na tomada no final de semana. A fabricante garante o processo completo com 3 horas e meia no total, mas os nossos testes surpreenderam mais uma vez. Precisamos esperar apenas por aproximadamente 2 horas e meia até chegar no 100% novamente. Ao considerar a duração total que essa caixa de som é capaz de entregar, consideramos o tempo de recarga bastante satisfatório para ter toda a experiência portátil por inteiro novamente. A LG XBOOM XL7 se mostrou uma caixa de som de ponta. Ela tem um design que passa boa durabilidade e tem resistência a respingos, além de contar com conectores para plugar um microfone e um violão na sua festa. Sem falar da presença da alça e das rodinhas que ajudam a facilitar o transporte do produto. A conectividade agrada ao permitir a conexão com mais de um dispositivo ao mesmo tempo e ter um aplicativo para gerenciamento bastante completo, que pode levar um tempo até aprender tudo o que ele entrega. A qualidade de som consiste em um dos principais destaques positivos. A alta potência é capaz de aguentar a reprodução em um ambiente grande, enquanto a qualidade fornece um áudio bem nítido e claro. Para completar, a bateria consegue chegar no tempo prometido pela fabricante, mas com os LEDs ligados, o que torna a autonomia ainda melhor. Fora o fato de não ter um grande intervalo de carregamento. Como principais pontos negativos, estão algumas ausências sentidas. Estamos falando da falta de um controle remoto, de uma porta de 3,5mm e de um microfone na embalagem. De toda maneira, o saldo foi bastante positivo aqui. A LG lançou a XBOOM XL7 no Brasil pelo preço sugerido de R$ 3.700, mas já pode ser encontrada por algo próximo a R$ 3.000. Afinal, quais opções podem ser o melhor negócio no mercado? A principal concorrente desta caixa é a JBL Paribox 310. Esse modelo tem quase as mesmas potência e autonomia da XL7, com lançamento um pouco mais caro no Brasil, mas no mercado atual pode ser encontrada por valores abaixo da rival da LG. Já se você pretende economizar por uma caixa com visual similar e boa conectividade mesmo com uma potência inferior, a SoundTower MX ST45B é uma alternativa a se considerar. A caixa da Samsung pode chegar a 120 watts e até 12 horas de reprodução, só que cobra menos da metade da XBOOM. Hora de passar a régua em mais uma análise que mostrou todos os detalhes da nova caixa de som portátil da LG. Mas antes de dar tchau, chegou a hora de você participar com a gente. O que achou da XBOOM XL7? Qual característica mais te chamou a atenção nela? Diz tudo pra gente aí no espaço abaixo. E lá no tudocelular.com você pode conferir este review completo em texto e as melhores ofertas para o produto. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!